E aí galera, beleza? Bom, há um tempo sem postar vídeo aqui pra vocês e como estão chegando perto as eleições, eu resolvi falar um pouquinho de política, não dissertar muito, né? Mas tem muita crítica sobre pessoas que têm algum tipo de audiência em rede social, caramba, não se manifestar e tudo mais, e eu sempre gostei de dividir meus pensamentos e tentar, mesmo que influencie uma pessoa por algum pensamento correto que eu tenha, eu ajudar o Brasil, ajudar o Brasil a crescer de alguma forma e ajudar outras pessoas com as pesquisas que eu faço, com os estudos que eu faço e tudo mais. Não é nada demais, eu sou, na minha opinião, de tanta pesquisa, de tanta procura que eu já tive em relação a vários assuntos, a vários tipos de interesses diferentes, eu politicamente não sou um cara muito preparado, não sou um cara que estudou muito, não sou, quando eu vejo outros caras falando de política, eu fico até com inveja, saca? Inveja saudável, assim, eu falo, caraca, os caras são muito bons e entendem muito como funciona o ambiente político ao redor do mundo e tudo mais, eu não tenho esse conhecimento técnico profundo, mas eu sou curioso, né? E como curioso eu fico sempre procurando oportunidades de vincular pensamentos bacanas, assim. E eu acho que é ruim as pessoas que têm algum tipo de visibilidade, né? Não se manifestarem em quem vão votar, como vão votar. Eu sei que o voto é secreto no Brasil, mas eu acho que é muito legal a gente debater. É claro que eu já imagino que tem a gente xingando, que tem a gente brigando, como tudo tem que ser faz em rede social, mas eu não me importo muito, então eu me importo mais com quem curte o vídeo, com quem gosta de debater, com quem deixa mensagem saudável, e isso eu acho que leva a gente como ser humano pra frente e leva o Brasil pra frente também. A eleição tá chegando, cara, e o principal ponto, eu sei que é meio tosco falar isso, mas o principal ponto é não abdique dela, né? Não foge dela, não menospreza ela, porque menosprezando a eleição, você menospreza o futuro do nosso país, cara. Isso é muito ruim pra gente. É claro que o seu voto específico não muda nada, quase, mas o seu posicionamento e o carinho que você tem por pesquisar e tudo mais, se outras pessoas fizerem o que você vai fazer, e se você conseguir influenciar outras pessoas a fazer esse mesmo tipo de trabalho, aí sim muda bastante coisa, aí sim o Brasil pode chegar num lugar diferente. Então eu sempre faço isso, mesmo sendo meio leigo politicamente, eu sempre tento me posicionar de algum jeito, pesquisar e dar interesse, dar a intensidade que a eleição merece. Como presidente, primeiro vou falar como deputado, né? Deputado estadual, eu conheci um cara que é o Tenente Coimbra, é amigo de um amigo meu, é cunhado de um amigo meu, do Cris Guedes, e esse cara é candidato deputado estadual, pelo menos partido do Bolsonaro, e um cara que assim, quando eu conversei com ele, a primeira vez eu já tinha ido muito com a cara dele, falei, pô, puta moleque decente do caramba, honesto, correto, assim, na forma de falar, forma de se posicionar, porque na primeira conversa que eu tive com ele, tiveram assuntos que dava pra perceber esse tipo de coisa, mas eu nem sabia que ele ia se candidatar. E aí, há um tempo atrás, ele veio me visitar aqui em casa, sabendo que eu tenho algum tipo de visibilidade, ele falou, cara, eu tô nessa pegada, tô numa pegada de dedicar minha vida a isso, e eu acho que eu consigo ajudar com essas linhas de pensamento e tudo mais, e eu gostei pra caramba da linha de pensamento dele, então meu voto vai pro Tenente Coimbra pra deputado estadual, porque me parece um cara muito correto de uma ideologia econômica e social que me agrada bastante. Defende o liberalismo, a liberdade econômica, mas tem uma preocupação também que o Brasil hoje é um país de muita gente miserável, de muita gente pobre, e que a gente tem que fazer uma mudança meio paulatina, assim, não pode ser nada muito radical, eu acho. E esse cara, ele é bem mais novo que eu, e acabou me ensinando bastante coisa, então meu voto vai pra ele. Como deputado federal, eu não sou muito amigo, mas conheço bem já, o suficiente pra levar o meu voto Rodrigão no vôlei. Eu sei que tem essa política no Brasil de caras que são atletas e tudo mais, tentarem se candidatar depois que acabam as suas carreiras e tudo mais, eu acho que às vezes muitos deles se equivocam, porque não tenho preparo, não tenho estudo pra isso, mas o Rodrigão, todas as vezes que eu falei com ele, sempre foi o assunto pôquer, né, porque ele gosta de jogar, ele gosta de pesquisar, foi no curso nosso e tudo mais, mas sempre foi um cara, assim, ultra preocupado em, politicamente, incentivar o esporte, em se dedicar ao esporte, crescer, em batalhar contra as organizações que vão contra o esporte. Então, como eu sou um cara que adora o esporte, acho que o esporte é uma forma de vida, uma forma de mudar a vida das pessoas, uma forma de impulsionar a sociedade, meu voto vai pra ele. Não acho que ele seja um político categorizado, assim, de tanto poder e tanta intensidade, como são outros políticos, que devem ter até outros candidatos a deputado federal, que são politicamente mais preparados, mas ele é um cara ultra bem intencionado e que quer dedicar a vida dele a isso e inteligente. Então, eu vou votar nele. Pra senador, eu tinha uma dúvida, né, porque tem duas pessoas que eu conheço que estão concorrendo a senadora, ao cargo de senadora aqui em São Paulo, né. A primeira é a Mauro Image, ela é uma amiga minha, amiga mesmo, que conheci do pôquer, né, a maioria dessas pessoas eu acabei conhecendo do pôquer, inteligente, decente, coerente pra caramba, e a outra pessoa é o Neto. O Neto é um cara que eu conheci numa reunião falando sobre legalização dos jogos e regulamentação do pôquer. A experiência que eu tive com ele é diferente da experiência que eu tive com a Mauro, né, a experiência com a Mauro é uma experiência de amizade e de bom caráter, assim, uma pessoa decente pra caramba. Então, em votando na Mauro, eu acho que eu não estaria cometendo nenhum erro, não sei da capacidade dela política, nunca tive essa conversa com ela, mas é uma pessoa muito decente, isso é legal pra caramba. A minha experiência com o Neto foi diferente, a experiência com o Neto foi uma experiência do ambiente político já, né, aquela coisa que o federal, o Igor faz muito bem feito de fazer as reuniões políticas pro crescimento do pôquer, pra defesa da CBTH, agora com o Elton e tudo mais, eu nunca fui tão pertinente nisso, mesmo eu indo na Câmara dos Deputados naquele famoso vídeo que viralizou pra caramba, quando fui eu e o Igor lá, que foi legal pra cacete, eu nunca fui de participar muito dessas situações. E quando eu tive essas experiências, pessoas, sempre elas foram mal sucedidas, nunca foram bem sucedidas, sempre foram pessoas que não combinam com o meu jeito de ver a vida, não combinam com o meu jeito de crescer profissionalmente, e pra não falar mais coisas negativas, né, nunca foi legal. Com o Neto foi diferente, eu fui duas vezes, eu tive reuniões com ele pra falar disso, porque ele tinha uma força política muito grande, ele sempre foi do ambiente político, independente da linha de pensamento política dele e econômica dele, ele resolveu nos receber, e eu sempre cobrei isso de pessoas, né, eu comigo mesmo, nunca falei pras pessoas que eu vou fazer reunião, mas quando a gente fala de pouca, quando a gente fala de regulamentação e tudo mais, esse assunto vem carregado de preconceito, pessoas que não estudam, que não se preparam pra debater, e quando você não sabe de uma coisa, a melhor coisa é você perguntar, questionar, e aí sim você formou uma opinião a respeito. É isso que combate o preconceito, é isso que combate a falta de informação. E esse cara fez exatamente isso, ele foi super correto, ele foi super honesto, ele questionou, e questionou assim, firme, perguntando, mas por que que não é jogo de azar? Mas por que que é assim? Mas por que que é aquilo lá? O que acontece no resto do mundo? Como funciona nos outros países? Como funciona? E eu não tinha tido até então uma reunião, e quando eu saí de lá, eu saí impressionado. Eu falei, caraca, velho, esse cara tinha que ser presidente, mano. O cara é bom pra cacete, tá ligado? O cara honesto, e sempre fez questão de deixar claro que se por acaso, na alçada dele, ele pudesse ajudar em alguma conexão política pro pouca chegar no Ministério dos Esportes e tudo mais, que ele não queria nada em troca disso, nem mesmo apoio político, nem mesmo apoio político, o que me deixou mega satisfeito, tá ligado? Até o ponto de falar isso dele aqui. Então o meu voto vai pra ele, pro Neto, o número dele é 1, 2, 3, e eu vou votar nele. Não sou amigo dele pessoal, não tenho uma conexão pessoal, pode até ser que um dia eu quebre a cara, mas num primeiro momento, é isso que eu acredito desse cara, e o meu voto vai pra ele. O partido dele não é o partido que eu vou apoiar pra presidência, mas ele vai levar o meu voto porque ele merece pela pessoa que ele é, e eu fiquei muito feliz da forma que eu conheci ele, da forma que ele me tratou. Pra governador, eu não tenho um candidato ainda, eu continuo fazendo as minhas pesquisas, e vou continuar batalhando aqui, abrindo o YouTube, ouvindo todo mundo falar, Skaf, Dória e tudo mais, e vou tentar achar um caminho que me agrade mais. Ainda não tenho, e também não vou fazer um vídeo só pra falar depois do candidato a governador, mas nas minhas redes sociais vocês vão acabar vendo. Mas eu ainda não tenho uma decisão política sobre isso. Pra presidente, eu vou votar no Amoedo. O Amoedo do Novo, eu acho que ele combina, ele agrega tudo que eu acredito que um candidato a presidente, que um possível presidente do Brasil tem que ter. Um cara que me parece, não conheço pessoalmente, nunca falei com o cara, mas me parece ultra-coerente, ultra-correto, ultra-empenhado em crescer politicamente, um cara que estudou, que se dedicou, que fez fortuna, ficou, enriqueceu de forma lícita por tudo que foi apresentado até hoje, é um cara que batalhou e cresceu tecnicamente, é um cara que investe em ser um ser humano melhor, e tem uma linha política, uma linha social e econômica que me agrada demais, que é a linha da liberdade econômica, que é a linha de menos Estado, Estado menor e tudo mais. Sei que isso não agrada as pessoas de esquerda, eu não sou um radical de direita, nem nada disso, mas eu tenho até uma grande preocupação com conceitos da esquerda, de não deixar as pessoas, num país que nem o Brasil, sem um apoio social, sem o Estado tomar conta de alguma parte disso, mas eu não sei muito bem como equilibrar isso, então eu acabo indo pela linha que mais me deixa feliz, e a linha que mais me deixa feliz é a linha do novo, que não é uma linha muito diferente, em termos ideológicos, eu acho, pode ser que esteja errada, mas uma linha do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele é um cara de liberdade econômica, ele é um cara de menos Estado, mas o Bolsonaro, ele não me agrada na forma de ele ser, e ele não me agrada também na questão de histórico, do quanto tempo ele já está na política, do quanto ele exerceu, da capacidade física dele mesmo, física não, desculpa, da capacidade intelectual dele, mas eu não vejo ele dissertar sobre nenhum assunto que você fala, caraca, esse cara estudou isso, ele é bom mesmo, ele ensina coisas, ele promove coisas, ele não vejo isso em nenhum cenário. É claro que quando eu falo isso, é o momento que mais gera ódio, né? E as pessoas nos comentários vão me xingar e tudo mais, porque ir contra o Bolsonaro hoje em dia que está liderando as pesquisas, e todo mundo quer ele, é algo que fere muita gente, as pessoas ficam bravas. Eu não acho que deveria ser assim, acho que vocês deveriam debater, mas o meu posicionamento é esse, eu não vou votar nele, eu vou votar no Amoedo. E é claro que eu vou votar no Amoedo, eu acho que as pessoas devem parar de falar que não vão votar nele, porque ele não...